Negrini Utilitários, trazendo agora um Kia Bongo 2019 Modelo 20 no baú Kia Bongo 2019 Modelo 20 já no baú Olha que carro pessoal, aqui na Negrini 19 Modelo 20, caminhão único dono, sem detalhes 4 pneus novos Olha que carro, deixa eu mostrar no detalhe Olha o baú, olha o volume de carga Tamanho desse baú Deixa eu mostrar o interno Baú já com porta lateral Iluminação no teto Olha o volume de carga Caminhonete no documento, carta B para dirigir 2019 Modelo 20 Único dono com 52 mil quilômetros apenas 52 mil quilômetros Baú com porta lateral Deixa eu mostrar o interno desse carro agora Direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas 52 mil quilômetros, único dono Carro sem detalhe aqui na Negrini Olha que carro Kia Bongo K2 500 19 Modelo 20 Com 52 mil quilômetros Negrini Negri Equip gaspor